O vidro é um material utilizado para muitas coisas, embora muitas vezes ele pareça ser um material mais indicado para certos artefatos. No momento e lugar errado, ele pode se tornar algo extremamente perigoso, já que não é tão forte como o aparenta e que acaba se partindo facilmente. A seguir então nós vamos ver algumas situações em que o vidro com certeza não deveria ter sido utilizado. Fala galera que assina o Ninja Curioso e no vídeo de hoje a gente vai ver momentos em que o vidro certamente não deveria ter sido utilizado. E já aproveita e dá um like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Abrir uma garrafa de champanhe com uma faca é um truque muito bom, mas antes é melhor praticá-lo com uma garrafa barata. Esse sujeito aqui tentou fazer esse truque com uma garrafa de mais de 8 mil dólares e o resultado é claro, lhe custou muito caro. É muito improvável que uma ave possa colidir com um avião, mas isso aconteceu em 2014, quando o piloto Hawk Weber acabou descobrindo o que aconteceu quando um pássaro colidiu com a sua aeronave. Infelizmente o animal morreu instantaneamente e o avião ficou avariado. Quando se vai a um parque onde há ursos é melhor não deixar nenhum alimento dentro do carro. Esse urso aqui quando viu que havia alguns alimentos dentro do carro começou a quebrar o vidro do veículo para pegar. Os proprietários aterrorizados não podiam fazer nada, apenas acompanharam a destruição do veículo. Aparentemente esse bode aqui não queria entrar nesse escritório. A impressão que dá é que ele só queria causar destruição. Primeiro partiu um lado e levou um susto, mas depois voltou e começou a quebrar o outro lado também. No final, satisfeito com o estrago, ele foi embora para casa. Para demonstrar a resistência dos seus produtos, esse homem faz um comercial, onde ele utiliza alguns blocos de concreto. Como a gente pode ver, o resultado não era para ser bem assim. E ele acaba quebrando muitas coisas na sua própria loja. Instalar um vidro gigante em um edifício nem sempre sai como esperado. Como aconteceu nesse caso aí, e felizmente ninguém ficou machucado. Quando um jogador de basquete quer se exibir, ele tenta quebrar o vidro da tabela de basquete. Como é comum fazer nos filmes. Shaquille O'Neal fez isso sem querer em 1992. Se falarem para você não bater com a porta no carro, é melhor você obedecer. Porque algumas vezes o vidro não vai resistir. Nesse vídeo, um casal alimentou um urso através de um espaço na janela do carro. Mas o urso queria mais e acabou dando um grande susto, sem contar no prejuízo. Em 2015, estudantes da Universidade da Índia registraram o exato momento em que o ciclone quebrou as portas de vidro da universidade. O vento atingiu uma velocidade de 205 km por hora, arrancando as janelas e as portas da universidade. Na China, uma enorme janela de vidro acabou caindo no chão, bem atrás desse repórter aí. O som foi ensurdecedor, como se fosse uma bomba. O cara teve muita sorte. Por muitas vezes, uma porta está tão limpa que nem sequer é possível ver que existe um vidro ali. Essa garota tentou três vezes até conseguir encontrar a entrada certa. Pelo menos o vidro não quebrou. Essa outra, no entanto, não teve a mesma sorte e ainda ficou presa. E aí, gostou do vídeo? Então clica em curtir e diz aqui nos comentários. Tem que ser sincero, você nunca deu com a cara numa porta de vidro? E não esquece, se inscreve no canal para o vídeo de amanhã.